Olá pessoal, tudo bem? Oi, se inscreva em mais vídeos de vocês, minha amiga da Nesson. E hoje, pessoal, estamos aqui junto com minha mãe. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, estamos aqui para explorar uma mina abandonada, gente. Eu e minha mãe ficamos procurando pra gente fazer a exploração dela e encontramos uma que está bem aqui embaixo, então a gente já vai explorar elas. Mas antes, vocês têm que deixar o seu like-a-lay, chão-chão, like-a-lay, chão, yeah, para apoiar a série, beleza? Ih, deixa eu tirar essas tochas daqui, que era só para iluminar, para a gente não perder tochas, né? Sim. Isso, então vamos começar. Ó, pessoal, começa aqui embaixo a mina. Estou vendo o ouro. Ui, estou escutando o barulho de zumbi já. Eu também ouvi. Meu Deus. Ai, tem uma escadinha aqui, que bonitinha. Peraí aqui. Achei um baú, mãe! Já achou um baú? Nossa, gente, estava tipo... Mãe, achei uma backpack! De quê? De Iron Golem. Tá, de brincadeira. Olha aqui! É muita sorte, gente! Meu Deus, essa mina é da sorte! Eu já falei tantas vezes que as minas eram da sorte, mas essa é da sorte, gente. Nossa, 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 nossa. Vamos continuar explorando. Ai, tem mais dois diamantes e uma célula. Eu acho que cada um vai para um lado. Ah, aqui é mais um baú, Ju! Outro? Ai, meu Deus, tem má coisa. Ai, não, o que eu estou... Eu estou rodando TP para outros lugares. Aqui. Aqui, ó. Onde? Aqui. Aqui, aqui, aqui. Vamos ver o que tem dentro. Ah, tem pão, tem... Cunhado de cinzas, é. Tá, então... Gente, onde tem trilho, tem carrinho. Achei outro carrinho! Outro? Gente, meu Deus, ó. Nossa! Que mina linda. Ih, mas também tem coisas. Não exploda, meu baú! Não explode, meu baú, por favor. Nossa! Nossa, quanto esqueleto! Mostra! Ah, gente... O quê? Podia ser eu? Nossa, Ju, eu estou cercada, me ajuda mesmo. Ah, eu também estou. Ah! Matei tudo. Mãe do céu. Só que eu achei... O quê? Achei outra backpack. Ah, você está de brincadeira? Que era de morcega, que a gente já tinha achado. Ah, a gente já tem essa. Ah, eles podiam dar de Pikachu, né? É, gente! As outras? Qual outra que a gente precisa também? Ah, aquela lá de encantamento. Só essas que não são cartazes. É só essas, né? Aham. Ah, e a de Pigman também. Ai, vocês ficam no bolo de zumbi. Gente, ela tinha mais coisa, mas tinha muito bicho. Eu já vou voltar pra lá, tá? Eu não vou ficar pegando ferro nessa exploração. Não, não. Vamos só explorar a mina. É. Outra exploração, a gente... Pega. Será que esse baúzinho aqui você já explorou? Abre. Achei mais um. É... Tem ferro, carvão e semente de melancia. Pelo jeito, esses baús estão até que bons. Nossa, tem dois homens aqui dentro. Dois lobisomens. Então mata eles, mata eles. Ai, 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 mas está com água, está com água. Está com água? Eu acho que tem um baú lá na frente. Nossa, infestação zumbi, gente do céu. Sai, 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 sai. Coi, 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 coi. Opa, outro zumbi. Ai, muito zumbi. Eu estou pegando fogo. Como assim? É que eu bati no zumbi. Ai, essa água, não deixa eu ir lá. Achei um spawner, mãe. Deu? De aranha. Uou. Cadê a academia? É um negócio. Se spawne ela. Ai, eu tenho dó de matar esses... Mas daqui a pouco ele vai se transformar, né? Tem dois ainda. Ah, tem dois. Tem três, tem três. Nossa, tem três lobisomens. Nossa, gente, aqui é a mina abandonada das dicepacks e dos lobisomens. Que susto, que susto, meu Deus. Bebeu uma flechada agora. Gente, cadê minha picareta? Ah, ela sumiu. Ai, sai fora. Vem aqui, vem. Mãe, alguém roubou minha picareta? Como assim? A ver. Você não jogou sem querer, não? Não. Nossa. Minha picareta se transformou num arco. Mãe. O que é? Minha picareta se transformou num arco e flecha. Como assim? Não sei. Nossa. Nossa. Gente, agora eu tenho dois lucky balls. Júlia, me ajuda. Ah. Eu tô sendo atacada. Pera aí, mãe. Gente, eu tô chocada. O que é? Minha. Minha. Minha picareta se transformou num arco. Como assim ela se transformou num arco? Nunca vi isso. Eu... De repente ela sumiu da minha hotbar. Aí eu apertei pra ver o que tinha dentro da minha make-packs. Ela tava lá. Ela não tava. Só tava um outro arco e flecha. Mas eu não tenho outro. Algo aconteceu. Algo aconteceu. Gente... Essa mina aqui... Ela é mágica. Só pode. Olha uma escadinha aqui. Deixa eu ver o nome pra cá. Não tem nada aqui. É tudo muito igual. Sim, eu também acho. Por isso que tem que... Ai, meu Deus. Tá cheio. Não, eu vou morrer. Não, eu vou morrer. Não, eu vou morrer. Não pegou ferro e carvão? Não? Não. Ah, não, eu não peguei. Não pegaram. Isso. Olha, eu queria aquele lugar que eu tava. Lá não tava explorado, mas eu fui morrer. Nossa. Por que você não falou pra eu fazer ATP? Susto. Meu Deus. Susto. Gente, olha essa mina que grande. Dá pra ver ali no mapa que ela é grande. Sim. Ela é enorme. Gigantesca. Mas parece que tudo... Ah, esse é outro baú. Sério? Ah, não tem nada. O que que tem? Tem carvão e punhado de cinza. Ai, caí. Nossa, que buracão aqui embaixo. Ai, que medo. Olha, gente. Tem mais mina pra baixo. Meu Deus do céu. Nossa. Mas tá bem destruída essa mina, hein? É, então, pessoal. Os anõezinhos, eles vieram aqui. Mas eles falaram assim, Ah, essa mina não tá legal. Vamos sair. Tanto que deixaram as malas deles conosco, né, moleque? Ai, ai, ai. Eu tô, acho, aqui em cima de um spawn. Nossa. Ih, pior que eu não tenho uma picareta. Minha picareta virou um arco. Ai, eu não acredito nisso. Ih, eu caí junto com você. Peraí. Ali é um zumbi preso. Peraí. Ai, tô presa. Tô presa. Aê. Ah! Sai daqui, sua aranha. Ai, mãe, bate nela. Tô tentando. Mas eu tô presa aqui. Ai, 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 ai. Eu tô pegando fogo. Socorro, socorro, socorro. Acho que eu que te bati, mãe. Sem querer. Ai, socorro. Gente, a minha espada é perigosa. Ela é mesmo. Ah! Por que medo? Pra cá não tem nada. Ai, sai daqui, aranha. Gente, essas aranhas. São chatas. Tá, agora como é que a gente sai daqui? Não sei. Dando nossos pulos a gente vai conseguir. Tá, eu precisava de mais um bloco. Vem aqui. Ai, eu morri. Ah, tá de brinques. Mas ai, eu vou morrer de novo. Beleza. Ah, aqui ó. A gente só quebra aqui. Sai! Sai, 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 mãe. Parece que acabou a bateria. Ó, zumbi. Fome. Vamos vir pra cá? Mas isso aqui já tá explorado. Mas aí que era o caminho que a minha mãe tava se... Ah, eu tava num lugar que não tava explorado. Não, achei um lugar inexplorado. Achou? Aham, achei. Nossa, tem pedregulho. Mas não tem tocha. Ah, eu tava num lugar muito bom, gente. Eu quero achar de novo. Onde será que era que eu tava? Não sei, mãe. Onde será que eu tava, gente? Eis a questão. Vou tentar achar. Ó, gente, acabou tudo? Minhas tochinhas? Nossa. Eu tinha dois peg... Achei outro baú. Sério? Ai, meu Deus. Mas é essa água, gente. Eu não gosto de água. Tem alguma coisa? Não sei. Ainda não consegui chegar dentro do baú. Ah, não? Ah, tem outra backpack de morcego. Sério? Duas backpack de morcego. Tá de brincadeira. Ah, por que que esse mapa não spawna as que a gente precisa? Ele não sabe, não? É, ele nos deu uma que a gente precisa. É, pelo menos ele deu uma, né? Mas daí deu duas repetidas. Ele podia dar as outras que a gente precisa, né? Ele podia ter dado as outras duas que a gente precisava. Sim. Ah, não acredito nisso, gente. Ah, quer saber? Eu vou deixar essa backpack aqui, ó. Pra eu poder subir. E não der. Então a gente pega outra. Estou com a roupa que voa. Pronto. Eu não. Não estou com a roupa que voa. Quem? Eu não trouxe ela. Eu trouxe a diamante, achava que eu ia... Gente, é sorte e azar. Uma de que não é craftável. A gente achou, mas achou mais duas que também não são craftáveis. Mas não é a que a gente precisa, porque a gente já tem... É, gente. Ah, que pena. Aham, que pena. Você está pegando fogo? Você está pegando fogo, mãe? Não pode cair na lava. Então, mãe, bora lá na backpack? Bora. Então vamos lá, pessoal. Cadê a casa? Aqui. Venha. Venha, 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 venha. Tá, 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 tá. Gente, ainda não estou acreditando que a minha... Que a minha... Minha picareta virou um arc flash. Estranho isso, hein? Depois vamos ver direito o que aconteceu. Aham. Ah, olha só. Agora a gente tem essa aqui, é? Que bonita. Então, Ju, explica para o pessoal aqui sobre as back. Vocês viram que aqui eu não tenho a backpack para a gente fazer. Porque, ó, pessoal, a de Wither, a gente vai ter que matar mais dois Wither Skeletons para eles poderem dropar a cabeça, mas é muito difícil eles droparem. Vaca Cogumelo, a gente já procurou a ilha Cogumelo, mas não tem. E a de Neon Cat vai ser a minha que vai ficar aqui, então... Sim. E as outras não são craftáveis. A de Pigman não é craftável. É. Tem que ter sorte, né, Di? Tem que ter sorte de achar ou na... Naquele que tem lá no Nether, como qual o nome é mesmo? O Zombie Pigman. A Fortaleza. Talvez ache alguma backpack na Fortaleza. ou se a gente conseguir encontrar mais menino abandonado, que eu acho difícil. Que essa foi bem difícil de achar também. É, mas a gente achou três backpacks que não eram craftáveis. É, porém, só que duas, né, repetidas. É, ó, a gente já tinha achado isso aqui. Ah, infelizmente, né, mas pelo menos achou um. É, melhor que nada. É. Ah, Ju, mas tem aqui, ó, uma de couro. Tem a de couro! Ah, a gente pode fazer ela ainda. Num próximo episódio, né? É, isso mesmo. Mas só, ficando por aqui no dia de hoje, se vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixe seu like, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, galerinha!